10 para as 8 da manhã, bom dia para você que acorda conosco. Bem-vinda de volta, Camila Levin. De volta, esse trânsito tende a piorar, né Lucas? Pois é. Antes você nos adiantou sobre essa cara cinza do tempo que vai permanecer durante a semana. Agora, com relação à chuva, ela também acompanha esse tempo mais emburrado? Sim, ela vem junto, vem mais tranquila, mas vem junto. E aí a gente sabe que esses dias de chuva, todo mundo tira o carro de casa e aquela complicação. Vamos falar então de muita chuva que está vindo ao longo da semana. Ela vai ser característica de pancadas isoladas, então a gente não deve ter grandes volumes em pouco período de tempo. Ele vai ser bem distribuído. E aí o cinza vai ser o tom que vai marcar todos os nossos dias, isso até sexta-feira. E tudo acontece, o nosso dia hoje fica assim por culpa daquele sistema que de engraçado tem só o nome. É o cavado. Ele é sinônimo de chuva e temporais. A gente percebe como ele vem carregado, passando pelo Rio Grande do Sul, já atinge parte do nosso oeste e deve vir vindo em direção ao litoral. Ele chega também por causa da influência de ventos. A gente tem algumas correntes de vento que estão trazendo todas essas nuvens carregadas para cá. Junto disso, temperaturas hoje que ainda são um pouco mais altas para um dia nublado. Vejam que nós temos uma máxima de 30 para Blumenau, 26 em Criciúma, mesma marca em Floripa, Itajaí 29, Joinville com 31, Joaçaba com 29 graus e Chapecó com 27. São fatores que contribuem para pancadas pontualmente mais intensas. E para completar esse pacote, cavado, calor, ventos. Tem um aviso importante em relação a eles. Junto dessa chuva, a gente tem rajadas que podem atingir a partir do fim da manhã de hoje 60 km por hora. Por isso, tem risco de destelhamentos, queda de raios, de árvores. A área de preocupação é saquinho amarelo. Começa lá no oeste, passa pela serra e vem até o litoral sul de Santa Catarina. Falando no litoral sul de Santa Catarina, como só se fala lá do tsunami meteorológico, eu acho que vale a gente reforçar uma espiadinha na Praia do Cardoso e também a previsão de ondas para hoje. Esse fenômeno, ele não deve voltar a acontecer tão cedo. Foi algo raro, pontual, são fatores específicos que levam a isso. É uma mudança brusca, tanto nas condições da pressão atmosférica como dos ventos. Hoje, as ondas vão ser de sudeste, com tamanho médio de 1 metro. Os picos podem atingir 1 metro e meio, mas nada que vá causar aquele transtorno que nós vimos. 23 graus nesse momento em Laguna, a tendência é que a temperatura suba um pouco mais por lá. E a nossa terça-feira, ela vai manter essa cara instável. Muitas nuvens, chuva na maior parte do dia, nas áreas do extremo oeste, serra e litoral sul. Ainda nos pontos da Grande Florianópolis, Vale do Itajaí, Planalto Norte e Litoral Norte, o sol tenta dar umas aberturas ali, mas não tem muito sucesso. A partir da tarde, início da noite, chuva para todo mundo. E com as temperaturas caindo, a gente tem também a presença de uma chuva mais constante. Aí, a partir de amanhã, elas ficam amenas ao redor do estado, consequência dessa presença da chuva que começa hoje. Então, 27 para Blumenau, Itajaí, Joinville, 26. Temos 26 em Floripa, que é onde o sol tenta aparecer. Aonde ele não tem vez, 22 em Criciúma, Joaçaba com 24 e Chapecó com 22 graus. Então, adeus ao verãozinho que a gente sentiu, Lucas. Foi bom enquanto durou. Foi, né? Que pena que acabou. Pois é. Agora, esse alerta para destelhamentos, ele segue nos próximos dias também por conta do Vendaval? A gente tem para amanhã também. Até terça-feira, a gente permanece nessa preocupação com os ventos, especialmente para o oeste e para o sul de Santa Catarina. Quem está pertinho do Rio Grande do Sul, que tem sido um estado com diversos transtornos, passa a ter problemas aqui em Santa Catarina também.